A Taça do Mundo Brasileira e vista a camisa do Brasil Vamos gritar com emoção Brasil é essa campeão A Taça do Mundo é nossa O Exa está pra chegar O Brasil inteiro espera A trota será no cartão Levanta a nação brasileira E vista a camisa do Brasil Vamos gritar com emoção Brasil é essa campeão O Brasileiro é muito criativo Sempre com a bola no pé Desta vez a copa é diferente Porque o Neymar promete arrebentar Brasil! A Taça do Mundo é nossa O Exa está pra chegar O Brasil inteiro espera A Copa será no cartão Levanta a nação brasileira Brasileira e vista a camisa do Brasil Brasil! Vamos gritar com emoção Brasil é essa campeão O Brasileiro é muito criativo Sempre com a bola no pé Sempre com a bola no pé Desta vez a copa é diferente Porque o Neymar promete arrebentar A Taça do Mundo é nossa A Taça do Mundo é nossa A Taça do Mundo é nossa O Exa está pra chegar O Brasil inteiro espera A Copa será no cartão A Copa será no cartão Levanta a nação brasileira E vista a camisa do Brasil Brasil! Vamos gritar com emoção Brasil é essa campeão A Taça do Mundo é nossa O Exa está pra chegar O Brasil inteiro espera A Copa será no cartão A Taça do Mundo é nossa A Taça do Mundo é nossa O Exa está pra chegar O Brasil inteiro espera O Brasil inteiro espera O Brasil é essa campeão O Brasil é essa campeão O Brasil! O esticado? O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Porταço! O Brasil!